Vou dizer o que eu quiser Porque tu deixas E eu posso E tu deixas a ti próprio, é assim não é essa É que é mais, é que é mais, nós quando vamos para a televisão Nós sabemos que Televisão ou rádio Nós sabemos que há pessoas, quer dizer Aqui não é que não haja pessoas a ver Mas aqui também há pessoas a ver Mas na televisão tu sabes que não Tu és sempre uma personagem Eu tenho esta coisa, tu és sempre uma personagem na televisão Eu por acaso Isabel Silva é Posso dar a minha opinião Ora bem, não, eu acho que tu tens sempre uma persona televisiva Mas Na minha humilde opinião Já estamos a gravar Isto vai ser, é assim, é que tem pena Porque nós temos um tempo limitado, apesar de não termos tempo limitado Temos Temos uma condição que é a tua disponibilidade Não, eu tenho a disponibilidade total Eu sou é rápida Que todas fossem como tu Isabel É rápida, eu digo certo no momento certo Certa coisa certa Isabel Silva, convidada do Maluco Peleza Já há muito tempo não fazíamos este tipo de conversas Mais, mais chill out Com o tempo Não é indireto Estamos a gravar isto Depois segmentamos Muito bem, ok Nós vamos conversar muito Nós fazemos um live on tape Não sei, sim, já é um live on tape Ora bem É um termo técnico televisivo Muito bem Isabel, como é que vamos começar com isto? Vamos começar Não, com a pergunta A pergunta Qual é? É a pergunta Porque tu saíste a TV oficialmente Ah, é verdade Isto é um ano de transformação Temos já a despachar isto Vou já a despachar Vou já fazer aquela pergunta Não precisas despachar Mas Que tem tanto Que pode até ter tanto de assustador Como ao mesmo tempo de magnífico Não é? Mas Mas quando tu tens a certeza Das decisões que tomas Eu estou tranquilinha E estou serena e positiva Então não houve sofrimento em Desculpa perguntar-te Posso perguntar-te? Posso perguntar-te? Tu tinhas Isto pode parecer que é uma curiosidade Injustificada Mas a justificação é Saber até que ponto é que foi difícil para ti Sais a TVI Se tinhas o teu futuro seguro Ah, tinhas um contrato Não tinhas? Estavas um bocadinho freestyle lá Porque o sair de uma coisa segura E não sei o quão seguro era para ti estar na TVI Sim, sim, sim É pá, é um risco, não é? É preciso ter coragem para assumir essa decisão É claro Pergunto-te se tinhas um contrato na TVI Sim, eu tinha um contrato Um contrato de exclusividade com a TVI Aliás, eu estou na TVI Estava na TVI Foram 10 anos Tenho um contrato de exclusividade Tinha um contrato de exclusividade De... Já há 6 ou há 7 anos Já não sei se precisar E que era automaticamente renovado Sim, ao fim de um determinado tempo Mas há aqui uma coisa que é muito importante Que é Eu... E acho que tu também partilhas isso comigo Porque também te vou acompanhando E apesar de ser a nossa primeira vez É a nossa primeira vez Acho que nunca nos tínhamos cruzado O que é raro No meio televisivo É verdade Nunca nos tínhamos cruzado Mas eu de facto acompanho-te E há uma coisa que eu vejo em ti E eu acho que tu vais entender o que eu estou a dizer Que é Eu gosto de viver a vida com muito entusiasmo Porque é isso que a vida pede E levar a vida com leveza E perceber que nós só saímos Nós só crescemos Nós só evoluímos Quando tu estás disposto a transformar-te E o que é que estava a acontecer Nesta fase da minha vida E eu sempre... Eu gosto... Eu tenho uma necessidade profunda De estar sempre a aprender A conhecer pessoas Projetos Eu gosto desta... De sentir que estou a evoluir Eu costumo dizer que eu escolho evoluir E eu acho que esse tem que ser o processo E em boa verdade Eu tinha vontade de fazer coisas Outro tipo de coisas Ou seja, eu amo aquilo que eu faço Eu adoro comunicar E sentir que através deste poder Que é o da comunicação Poder usar este poder para praticar o bem Que é passar uma mensagem Agregar valor na vida das outras pessoas Através da informação que eu passo E do exemplo, não é? Sim, do exemplo Em que eu posso estar a falar Da minha pessoa E daquilo que eu faço Mas posso, obviamente Estar a falar de uma outra temática Que não tem propriamente a ver comigo Mas consigo levar o conteúdo De uma forma A que tu entendas Aquilo que eu estou a dizer E que seja inspirador também E que tomes consciência daquilo Ou seja, para isso a informação Tem que ser boa E que depois te leva A uma mudança de comportamentos Opa, é isto que eu adoro fazer E eu agora aqui Do alto dos meus 34 anos A sentir que ainda tenho Muito para crescer E muito para aprender Eu sinto que quando eu chegar aos 90 anos O meu avô diz-me sempre Oh filha, eu tenho 90 anos E ainda estou a aprender E eu preciso disso na minha vida Por isso é que Paralelamente aos meus projetos na TVI Eu como amo profundamente comunicar Fui desenvolvendo outras coisas A televisão é algo que eu adoro fazer E que quero continuar a fazer Mas é mais uma ferramenta Que me permite fazer O meu real propósito Que é a comunicação Porque eu não te posso dizer que Epá, desde pequenina Queria ser apresentadora de televisão Eu nunca fui daquelas pessoas Que soubesse exatamente O que é que eu queria fazer Eu sempre soube que gostava De comunicar Sempre gostei muito de escutar Também Porque é aí também Que tu comunicas melhor Quando escutas melhor Comunicas melhor Mas eu lembro-me que Quando fui para a faculdade E tirei Fiz a licenciatura de ciências Da comunicação Eu também não era aquela pessoa Que dizia Epá, eu quero Obviamente que eu quero jornalismo Eu quero ir para a televisão Eu não sabia muito bem Eu sabia que gostava muito De criar conteúdos Agora Em que plataforma Eu não sabia muito bem Então temos a sorte De estar no século XXI Temos à nossa disposição Outras plataformas Que não A televisão Que era a televisão E a rádio Os meios tradicionais Mas eu tenho que recuar Não, não, não recuo Eu vou lá chegar Onde é que tu queres chegar Porque é que a televisão Já não estava a dar Aquilo que tu querias Não é aquela televisão Que já te apetece fazer Eu acho que É por eu gostar mesmo De televisão E por querer continuar Em televisão Que eu decidi Fechar um capítulo Ok É exatamente por isso Ou seja Eu tenho um profundo Carinho pela TV Porque foi lá Que eu cresci Foi lá que eu aprendi Que eu Me construí Como repórter Ou seja Fazer pesquisa Ir para o terreno Entrevistar Voltar Para a TV Ingestar o material Editar o material Juntamente com o editor A parte A parte do guião Que tens que escrever Para os apresentadores Ou seja Eu não nasci apresentadora Eu nasci Produtora Repórter Repórter Pesquisa Ou seja Eu tenho esta necessidade Eu vou apresentar Ok Eu posso ser apresentadora Mas o que é que eu vou fazer Qual é o propósito Eu tenho que ter um bom conteúdo Senão Tu és apenas Um entertainer Mas descobriste o entertainer Que há em ti Depois de teres De teres Aprimorado Essa tua faceta De repórter Barra produtora Barra Isso foi isso Aliás Eu comecei no Você na TV E lembro-me na altura Quando eu Quando eu fui Eu andava a ler As cartas Que chegavam Que chegavam Ao você na TV Ali aquelas cartinhas Todas 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 A minha editora Para me deixar fazer Uma reportagem Ela Olha O que não seja por isso Portanto só fazias produção Só recebias as cartas Os pedidos De conteúdos Sim Porque Porque imagina Eu não tinha tanta experiência Como os meus colegas Na altura E pronto E depois comecei a fazer A reportagem E percebi claramente Que eu adoro montar peças Adoro criar conteúdos Contar uma história Eu adoro contar uma história E E é isso Que realmente Me apaixona Obviamente Que depois E aqui até foi A Cristina Na altura Porque o programa Era apresentado por ela E pelo Manel Que ela Que ela disse Nós tínhamos uma rubrica Que era o pedir não custa E aí sim Tu davas a cara Que basicamente As pessoas iam Para um determinado sítio E faziam um pedido E nós depois Surpreendíamos essa pessoa Com o pedido que ela fez E tu aí revelaste Pronto A Belinha revelou-se aí Não é? É E depois aí as pessoas Começaram a ver Olha aquela miúda Com o TAC do Norte Não tem vergonha nenhuma Não tem vergonha nenhuma Que ela vai Não sei o quê E tal E eu percebi Ah pá Eu adoro Criar conteúdo Eu adoro Comunicar E nunca fiquei nervosa Por ter uma câmera à frente Até ficava com Entusiasmada E até ali Com uma certa excitação Obviamente que E esse entusiasmo Só vem Porque antes Há uma preparação Sim Dá de segurança Claro Ou seja Eu gosto muito De ter as guidelines E depois Go with the flow Mas acho que é fundamental Que tu também prepares Algum O improviso Também se trabalha Sim 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 E portanto E então foi assim Sim mas há aí uma chama Que é inata Por muita preparação Há uma chama que Ou seja Não se tem Pronto Por isso é que eu acho Por isso é que eu acho Que tu em televisão Eu falo por mim É isso que eu sinto Eu Aquilo que eu mostro em televisão Eu sou muito aquilo Agora Eu também tenho outro lado Agora é assim Tu só mostras Aquilo que queres Aquilo que queres E aquilo que te deixam Ahá E a televisão Não deixa muita coisa Não ou seja E assim Não está certo Nem está errado Ou seja Tu trabalhas Num canal de televisão E tens uma direção Que tem um determinado Objetivo Para 2020 Para 2021 Whatever O que seja E depois Tu tens que te adaptar Aos objetivos Daquele canal E portanto Se o canal diz Nós só temos neste momento Estes programas E achamos que tu Estás direcionada Para este tipo de programa Por muito que tu também Tenhas as tuas opiniões E que queiras fazer outras coisas Quer dizer Nós também não fazemos sempre Tudo o que queremos E está tudo certo com isso Não há má onda Não há ressabiamento Não há frustração É o que é É o que é E até porque Eu acho que é importante Nós experimentarmos de tudo Eu sempre fui assim Epá Eu às vezes posso Não saber bem ainda O que quero Mas eu gosto de fazer tudo Para perceber aquilo Que eu não quero E portanto Eu acho que é muito importante Nós termos a oportunidade De experimentarmos tudo Epá Eu experimentei E ainda faço Faço pesquisa Criação de conteúdos Eu pré-edito Eu edito Faço sonoplastia Faço ovos Faço diretos Faço reportagens Dou a cara Não dou a cara E tens os teus próprios projetos Crias a tua própria plataforma Vamos falar sobre isto Tens várias plataformas Tens várias coisas a acontecer Várias marcas Várias cenas na tua vida Eu só estou aqui a introduzir isto Porque eu estou a olhar Para aquelas quatro barritas Ah E queres comer uma E quero comer uma E eu tenho que introduzir estes temas De alguma maneira Para poder comer isto Olha eu acho que nós podemos continuar a falar deste tema Mas enquanto isso tu podes escolher qual é a barra que tu queres Porque tens quinoa crocante Cacau Quinoa crocante Publicidade Não houve É a minha marca incrível É a tua marca que te chama Incrível Tem quanto tempo? Olha Nasceu na pandemia No ano passado Em junho E basicamente Eu já tinha a marca Que é uma expressão que eu uso muito Que é incrível Essa expressão é tua Essa palavra é tua Incrível Aliás Eu tenho um grupo de corrida Que são os incríveis E portanto Eu tinha o desejo De ter uma marca De snacks Saudáveis E então comecei com barras E portanto Lancei estes sabores Portanto é só tu escolheres Ah vou escolher Sabes que eu vou escolher Vou comer os quatro São as quatro Mas para já para começar Vou lhe dar com Qual é? Limão quinoa crocante Só porque é mais fora Percebe? É sério O salgado já provei Quinoa cacau e quinoa Erva trigo também é muito fora Mas limão e quinoa crocante Onde é que podemos encontrar isto? É amor à primeira trinca Diz aí É que está aqui E sabes porquê que E sabes porquê que se chama assim? É amor à primeira trinca Porquê? Porque eu Quando criei isto Eu fui para os shoppings Fazer testes À prova cega Então criei Há aqui muito limão Há aqui muito limão Há aqui muito crocante Isto é crocante É da quinoa É Isto é muito bom Dona Isabel É e não tem açúcares adicionados É vegana Sem glúten Só tem cinco ingredientes E portanto Ela é incrível Porque é simples Isto é incrível Percebes? Porque é simples Porque é simples Claro Menos é sempre mais Muito bom Dizia-se Então E foste fazer umas provas Ah Não E eu Lembro-me que fui com os meus dois Dois sócios Fomos para os shoppings E então fizemos Tínhamos lá À sede 15, 20 barras Para as pessoas experimentarem E portanto Dessas 20 Dessas 20 variedades 20 sabores A malta Preferiu Essas quatro E então Todos Quase praticamente todos Adoravam essa Que tu estás a comer agora E por isso É ótimo E por isso é que eu disse Epá Essa tem o claim Amor à primeira trenca Então Porque toda a gente gostava dessa Aprovadíssimo Isabel Pronto Ainda bem Parabéns E isto Está a correr bem A venda disto? Olha Está a correr bem Se bem que Isto nasceu numa pandemia Numa altura em que as lojas Porque essa A Incrível está Tem um canal exclusivo Físico Que é o Celeiro Ah não é online Não tem online também Ah ok Incrível.pt Ok Mas também podem comprar no Celeiro E portanto O que acontece É que nós lançámos Elas estavam à venda no Celeiro E ainda estão Obviamente E é uma grande ajuda Para nós também Mas no Celeiro Quer dizer Vendemos Mas não vendemos tanto agora Como vendemos online Lógico Há esse condicionamento Mas está a correr bem Nós agora O que eu queria agora Para 2021 É lançar Outra Variar A aumentar A gama A gama Exatamente Peço desculpa Estar a comer Estar a falar E o som está a aparecer Aqui no EuroBurn Mas Não faz mal Tu estava cheio de fome Estava Estava a saber tão bem Não imaginas Pronto Ainda bem Tenho perguntas para ti Isabel E o fixe dos patronos A nossa comunidade Malucosa Beleza Eu não vejo as perguntas E eu sei que as perguntas Vão nos remeter assim Para Para temas Fora Claro Uns que vão ser mais óbvios Do que outros Mas cá vai Então Vou só aqui Puxar um bocadinho para trás Ver a primeira perguntinha Que nos surgiu Dos nossos patronos Dos nossos queridos patronos Maluco Beleza Que apoiam o nosso projeto Já somos quantos 2 mil e quase 500 Outra vez O primeiro a perguntar Foi o Marcos Costa Que Olha lá está Ah exato Ainda não acabamos de falar Estás a ver como Tudo Nada é por acaso Porque é que o fim de vários anos Sair agora da TVI Quando é uma apresentadora Querida do público português Abraço para o Lorde E Marco E beijos para as meninas da equipa E para a Isabel Tu estavas a desenvolver Esta tua razão Pela qual tu decidiste sair da TVI Eu estava a fazer esta introdução Porque eu acho que é importante As pessoas também entenderem O que é que eu realmente gosto De fazer em televisão Ou seja Eu gosto de ser companhia E eu gosto de sentir Que a minha alegria Que é uma coisa que eu privilegio muito E que levo muito a sério Contagia e muda a vida das pessoas Para o bem E portanto isso é uma coisa Que me dá muito prazer Porque eu realmente sou uma pessoa Do bem Do bem E sou de pessoas E gosto muito, muito de pessoas Mas eu para além disso Também gosto de criar conteúdos E senti uma profunda vontade De fazer coisas novas De sair um bocadinho Da minha zona de conforto De abraçar outro tipo de projetos E portanto a TVI É um canal que é E será sempre especial para mim A TVI obviamente Sempre demonstrou interesse Em querer continuar a trabalhar comigo Como rosto do canal O meu contrato de exclusividade Terminou Obviamente No final de fevereiro Mas a minha questão O facto de eu ter fechado Este capítulo Não tem tanto a ver com isso Mas tem sobretudo a ver Também com a minha profunda necessidade De continuar A aprender A crescer Evoluir E abraçar outros projetos E já sabes o que é que queres fazer? Ou o que é que gostarias de fazer? Eu gostaria Eu obviamente Eu tenho uma profunda vontade De continuar A trabalhar em televisão Mas em concreto O que? Que tipo de programas? De poder De poder criar conteúdos E aqui às vezes as pessoas Dizem-me assim Ai tu podias criar conteúdos relacionados Com o teu lifestyle Com a tua vida saudável Porque por um lado És atleta De alto rendimento Não sou da elite Mas Não, respeitadíssima Muita gente Atenção Temos aqui uma máquina Gosto Gosto de correr maratonas Depois também tenho Acredito muito Numa alimentação natural Que é Está aqui a prova E acho que é É a base de tudo E é aquilo que nos dá Que nos protege Que nos dá energia Para o nosso dia a dia Acredito muito No poder dos alimentos Obviamente que também Poderia fazer um formato Relacionado com esse Com esse Com esse lifestyle Mas Mas quer dizer Depois também tenho um lado Muito alegre E muito divertido Que gosto de eu Lhe pôr à prova Eu Acho que estou numa fase Em que eu gostava De continuar A experimentar Até conseguir decidir O que fazer Agora Gosto muito de programas Gosto de programas daytime Gosto de talent shows Gosto Gosto de Programas de jogos Também Gosto Gosto de programas De entrevistas Também E portanto Eu estou completamente disponível A TV Deu-me uma coisa muito boa Nós na TV Eu aprendi a fazer De tudo Sabes E já fiz vários Registros Tudo bem que nos últimos tempos Eu fazia o Somos Portugal Mas os reality Já os fiz Todos Já fiz programas De daytime Já fiz programas De daytime Ao fim de semana E portanto Já abordei tantos temas E já tive que ter Tantos registros Que em boa verdade Eu quero continuar A receber esses estímulos E continuar A aprender A TV Deu-me isso Deu-me essa versatilidade E essa capacidade De me adaptar A qualquer conteúdo E claro Obviamente Unas Porque É pá Porque quero E preciso de continuar A aprender Eu adoro aprender É que a gente Quando aprende Depois não quer outra coisa Depois não quer outra coisa E este foco Na aprendizagem E esta humildade Porque no fundo Nós temos que ser humildes Sem dúvida E perceber Eu não sei tudo E hoje a realidade é uma Daqui a dois, três anos É outra E tens que saber mais coisas Para te adaptar O problema da televisão E pegando aquilo Estavas a dizer E sabes que pronto É um meio que me é próximo Claro É que nós estamos Sempre dependentes Sempre De vários fatores Que nós não dominamos Não é? Por muito profissional que sejas Por muito querida Que tu sejas do público E és Por muito versátil Talentosa Há sempre fatores Que até os próprios Eu acho que até os próprios Diretores Claro Não controlam Porque há Toda a conjuntura Do que está Ou seja Se quer os programas Que tu gostarias de fazer E gostarias apta para fazer Não são os programas Que a TVI hoje Tem que ter Para combater a guerra Nesta guerra de audiência Exatamente Exatamente E concordo contigo A 100% É um mercado pequeno E eu acho Que é muito importante Mas eu sou assim Não é só na televisão Mas é em todas as áreas Da minha vida Para mim é Muito importante Eu estar super alinhada No meu propósito Quem é que eu sou? Para onde é que eu quero ir? Pode ser um clichê Mas é muito verdade O que é que eu quero fazer Da minha vida O que é que realmente Me faz feliz Eu adoro ser livre Eu tenho uma necessidade Muito grande De sentir esta minha liberdade Que todos nós Temos direito A ter essa A ter essa Liberdade E temos que ter a coragem De a privilegiarmos Acima de tudo E portanto O facto de eu ser Uma mulher corajosa Não significa Que eu não tenha medos E não significa Que eu não tenha receios Porque também tenho Agora O que é que me faz Ter coragem? É que eu estou Profundamente alinhada Naquilo que eu acredito Nas minhas crenças E como é que eu faço Para poder acreditar nisso? Eu todos os dias Da minha vida Tenho que Me sentir Leve Com a cabeça Focada Ter discernimento E ter um Espírito Positivo E tu perguntas Mas como é que tu Faças para ter isso? Tem tudo a ver com o meu lifestyle Uma coisa alimenta a outra Uma coisa alimenta a outra Ou seja O facto de eu ter um sono reparador E dormir bem O facto de eu acordar cedo E ver o dia nascer Para dar uma corrida O facto de eu comer De uma forma natural Que eu como até bastante Mas pensar sempre na comida Para além do sabor Como um motor Que me nutre E que me dá energia Para o meu dia a dia Tudo isso me ajuda A ter foco A ter discernimento E ajuda-me a tomar As melhores decisões E a nunca me perder Neste mundo Que tem tanta tendência A querer Às vezes desalinhar-nos E então quando eu começo A sentir que estou desalinhada Eu, o quê? Para o tu Toca o alarme Toca o alarme E eu tenho que outra vez Recolher e olhar aqui Para esta cenoura Que está cá dentro Estás a ver? Ela está aqui Eu digo, não, Belinha Calma Quem é que tu és? Para onde é que tu queres ir? Porquê que tu naquele dia Sentiste-te tão agoniada? Porquê que naquele dia Tu sentiste-te tão feliz? O que é que aconteceu na tua vida Para tu teres essas emoções? Então eu vou atrás disso Eu sigo muito a minha intuição E portanto Esta decisão, por exemplo Da TVI Foi muito pensada Claro Não foi de animo Foi muito ponderada E dói Porque são 10 anos Agora Eu tenho a certeza Que eu tomei a melhor decisão Da mesma forma Que tenho a certeza Que adoro a TVI E que é um canal Que vai estar sempre No meu coração Da mesma forma Que tenho a certeza Que a vida dá muitas voltas E que poderás voltar Ou não Ou não Assim não sabemos E da mesma forma Que sei Que eu tomo esta decisão Precisamente por querer Continuar a trabalhar em televisão E por isso é que eu deixei Na partilha que eu fiz Quando comuniquei Que saí da TVI Tive que o fazer Porque o público Não é? Claro E dá aso A estas perguntas todas Chateou-se com a Cristina Foi a primeira pergunta que fiz isto Claro Mas é normal E é assim É normal as pessoas Fazerem essas perguntas Mas eu nunca percebi Porque é que Isto é uma coisa Que já vem de algum tempo Se eu estou chateada com ela Não, eu dou-me bem com a Cristina Ou seja Não é a minha amiga Mas é uma pessoa Que eu me dou bem E que eu respeito Bastante Mas da mesma forma Que também respeito Que em 2021 Eu não faço parte Da estratégia do canal Ou até faço Mas não para fazer Aquilo que eu Quero muito fazer E eu tenho O direito De sonhar E de acreditar Que eu posso fazer Outras coisas Então se eu acredito Tanto nisto Porquê que eu não posso ir? Mas olha Eu tenho que perguntar-te isto Claro, pergunta Tu também só tomas esta decisão Porque felizmente E isso só revela A tua inteligência emocional E todo esse foco Que falaste há pouco Que tens estado A usar Não depositares todos os ovos Digamos assim Na televisão E toda a tua vida Não depende da televisão A tua vida profissional E mesmo a tua condição económica Vamos falar assim Porque tu também usaste O teu lifestyle Para te pôr-se Noutros projetos Podem dar menos Este é um deles Tens outros Tens outros projetos Que te permitem Com mais leveza Tomares uma decisão destas Porque senão Ninguém se despede Assim à maluca Sem saber o dia da manhã Em termos profissionais Ou não Sim Se bem que Sim, é verdade É verdade Mas E estes projetos Isto também tem muito Tem muito a ver Sabes que tem muito a ver Com a questão do deslumbramento Percebes? Deslumbraste-te alguma vez? Nunca Nem um único Segundinho Nem olha Nem Porque é normal Atenção Não, ou seja Eu tenho muito Eu gosto muito de ser gostada Mas eu acho que todos gostamos Claro É bom, não é? Quando alguém gosta Ou seja Eu primeiro tenho que gostar de mim E eu pratico Muito o amor próprio É gostar de dentro Para depois Quando tu gostas de ficar dentro É muito mais fácil Tu transmitires A tua energia para os outros Primeiro tens que estar bem contigo Depois tens que estar bem com os outros Portanto não houve carências afetivas? Não Pronto Muitas vezes há Sim, sim Não, não Porque aquilo que eu gosto Ou seja Eu nunca desejei televisão Mas hoje em dia já sei Que quero muito fazer televisão Eu sempre desejei a comunicação E criar conteúdos para agregar valor De que forma? Seja de uma forma leve Serena Divertida Porque eu levo a vida a sério Mas eu gosto de levar a vida De uma forma leve Até os assuntos às vezes mais pesados Mais assim para baixo E eu tento sempre ver um pontinho de luz Mas isso tem a ver também Com os ensinamentos que me deram Os meus pais Que também são pessoas extremamente positivas Percebes? Que sempre privilegiaram Máxima liberdade Máxima responsabilidade Portanto, tiveste um trabalho facilitado nesse aspecto Os teus pais educaram-te, não é? Exato Porque às vezes nós descobrimos sozinhos isso Exatamente A Lola e o Vitor foram incríveis nesse aspecto Muito bem Portanto Foram incríveis Foram incríveis É verdade É verdade É verdade É todos os dias Não, isso facilita de facto Quando a formação em casa já é boa Não é positiva Todo o foco depois da nossa vida Já está condicionado Muitas vezes nós temos é que descobrir Há pessoas que não têm essa sorte, não é? Claro E que descobrem por si próprias Esse foco É, e há muitas coisas que eu vou descobrir por mim Claro, e tens que Mas os meus pais sempre me disseram Tu tens que estar alinhada com as tuas convicções A tua liberdade é o mais importante E nesta tomada de decisão, por exemplo Que eu tomei da TV E os meus pais foram os primeiros Mas Isabel, tu estás verdadeiramente feliz Tu acordas todos os dias de manhã agora E tu andas com aquela tua energia Com aquela pica para Ai Então olha, não penso às vezes Exatamente E portanto Mas repara, isto foi uma decisão Que demorou meses Eu pensei, eu refleti Meses? Sim, é uma coisa que eu já estava Pôs dominando a coisa Sim, porque eu já não estava Ou seja Eu não estava mal Mas também não estavas bem Mas eu não estava bem Ou seja, porque eu acho Que nós temos que viver a vida De uma forma apaixonante E total, não é? E total E eu adoro viver as coisas intensamente Estás a ver? Porque quando tu vives as coisas intensamente Sendo-se uma coisa aqui dentro Pá, tudo é incrível Eu não sei explicar Tipo Eu fico feliz com as As coisinhas mais pequeninas E eu não estava assim E eu não sou assim Então o que é que eu tenho que fazer? É pá, mas isto vai doer Que eu vou ter que sair da minha zona de conforto É pá, mas a vida é isso E sabes que Ser maratonista Trouxe-me muito disso Há uma metáfora da vida no desporto E a maratona é Dá para fazer inúmeras metáforas para a tua vida Muito da pessoa que eu sou hoje A forma como o meu treinador me vê É a forma como eu sou nas outras áreas da minha vida E por exemplo Cortar a meta Quando me dizem assim É pá, mas tu corres maratonas Tu até vais viajar para o estrangeiro Para correr as maratonas É verdade É pá, mas uma maratona são 42 km e 195 m É verdade É pá, isso é uma grande prova de superação Mas não pode ser só uma prova de superação Porque eu não corro maratonas Só para cortar a meta e sacar a medalha E eu olho espetáculo Não, eu corro as maratonas Porque aquilo que me dá prazer Não é só o fim Claro que é incrível Tipo, cortares a meta Mas todo o processo, não é? É o desfrutar Sim, e todas as corridas e os mini desafios Que tu tens durante a... Porque eu tenho certeza que tu passa mil coisas pela cabeça Sofres mais, sofres menos Estás na boa Depois sofres outra vez Eu Depois pensas em desistir Depois pensas que és a maior É Acontece muita coisa durante aqueles 40 e tal quilómetros Tanta coisa E eu aprendi a ter prazer na dor Pois Eu tenho muito prazer na dor E eu acho que é essa resiliência que eu adquiri Nas nove maratonas que eu já corri E já passei as passas do Algarve Lembro-me, por exemplo, na maratona de Boston Lembro-me perfeitamente Estavam menos 8 graus 45... Rajadas na ordem dos 45 km a hora Em Boston Em Boston Foi o pior tempo dos últimos 30 anos da maratona E eu lá fui eu Eu digo-te uma coisa Eu não sou de me queixar Mas eu cheguei ao quilómetro 15 E eu olhei lá para cima E disse Soltaste um foda-se Eu disse assim Soltaste um foda-se Isso, eu sabia Eu só quero é chegar ao fim Ajudo-me a chegar ao fim Aos 15 km Aos 15 km E portanto E eu lembro-me quando cheguei Quando eu cortei a meta Epá Eu comecei Eu lembro Eu estava feliz Mas eu comecei a chorar E eu estava E chorava porquê? Por um lado Estava feliz porque Epá Consegui Consegui E eu pensei que não ia conseguir Como é que é possível? Mas eu consegui Epá Mas depois por outro lado Eu chorava porque eu estava Profundamente triste Mas muito, muito, muito triste Eu estava muito deprimida Porque eu sofria correr Sim E eu não corro para sofrer Eu corro para curtir Claro Nada me dá mais prazer Epá E tu também gostas de praticar desporto Tu estás A correr uma maratona E a desfurtar Chegas ao quilómetro 30 Que é quando a malta está aqui na área É E tu pensas assim Agora é que isto vai começar E é essa adrenalina Que é A partir do quilómetro 30 Eu posso fazer um split negativo Que é ir aumentando a velocidade Aquilo dá-me uma pica Que tu não imaginas Eu naquele momento penso Pá Eu sou maior Não há E para chegar-se aí Tivessem que sofrer muito Porque só se chega a esse estado De físico Depois tens sofrido muito atrás Isto é o payback É Exato Aliás Agora para eu curtir Estes 42 quilómetros E 195 metros Isso exigiu de mim Muita disciplina E muita preparação Durante os 3 meses E eu adoro método E disciplina Eu funciono muito bem Como método E isso replicas Na tua vida Estão simples quanto isso Que é do género Ok Foi a decisão mais acertada Foi Sabes que vais ter Ou seja Eu estou alinhada no meu propósito Eu sei o que é que quero fazer Mas há muita coisa incerta Neste meu futuro próximo Mas ok Eu estou preparada para isso Ou seja Como estás preparada para as maratonas Como estou preparada Isto é como nas maratonas Do género Ou como num teste Tu estudas Tu preparas Tu dizes Eu estou pronto para o exame Mas ele pode correr mal Ou pode correr bem Tipo tu não sabes E tu estás com esse mindset Neste momento E eu estou É assim Eu estou leve Estou serena Estou super tranquila E como te digo Guardo as melhores Recordações Da TBI E portanto E sabes E gosto sempre de ver O lado bom das coisas E eu acredito muito Que este é um momento De grande transformação Agora Se tu me dizes assim Epá Mas dói Epá Há dias que dói Mas eu tenho uma coisa que é Vivo um dia de cada vez E nos dias que até estou bem Eu digo assim Epá Eu hoje estou muito bem Deixa-me aproveitar Que eu hoje estou com um espírito incrível E vou curtir Nos dias que estão mal Eu penso mesmo Pronto Hoje é um dia péssimo É assumir É aceitar E não dramatizar E não dramatizar Agora Tu só sentes isso E só tens esta noção Porque estás muito alinhado Nos teus valores E porque pensaste nisto E porque te conheces E porque me conheces A cena é essa É verdade Olha Tenho mais perguntas Boés Hugo Moreira Boa tarde Equipa Isabel O que te realiza mais Enquanto pessoa Correr e fazer exercício Ou a apresentação De programas domingueiros Olha Então Eu não sei se há aqui Uma conotação negativa Com programas domingueiros Domingueiros Porque isto Há aqui uma Tu te saberás Tu és uma mulher inteligente Sabes que Há um tom Quase pejorativo Não é um programa domingueiro Há pessoas que Desvaluizam Ou popularuz Sim 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 Sabes que O Somos Portugal É um programa Que me diz muito E é um programa Que me apaixona Ou seja Eu não estou em casa A ver Somos Portugal O que seria Não estou Não é Estela Espetadora Não seria Estela Espetadora Não Até porque eu acho Que o Somos Portugal É um programa radiofónico Ou seja Ninguém está sentado A ver aquilo das duas às vezes Está lá Está ali A pessoa está ali Está a passar a ferro Está a lavar a louça Ouve uma musiquinha Vai ali dança um bocadinho Ele diz uns trocadilhos E aquele trocadilho E o Eurofense Aquele trocadilho Exatamente Eu acho que é isso É um programa radiofónico Mas é um programa Que me dá muito gozo Fazer Sobretudo Antes da pandemia Porque o que é que é O Somos Portugal É celebrar as festas E rumarias Do nosso Portugal Mais Portugal Que aquilo é impossível Mais E portanto É enaltecer O nosso regionalismo A nossa Portugalidade E as coisas Que eu já aprendi Porque o Somos Portugal Não são só olheiras e choriças Até porque eu nem as como Mas nada contra Mas o que eu gosto É que Eu já aprendi muito No Somos Portugal Eu sou O Somos Portugal Ajudou-me A ser ainda mais portuguesa Portanto Eu conheço Grande parte Das nossas tradições Não só nas cidades Mas também em vilas Em lugares Sítios Sítios Não nos conhecias E a quantidade de pessoas Que eu conheço E depois Porque é super divertido Depois como é um programa Que é Fora Do estúdio E é na rua Depois há aqui Uma grande proximidade Não só com os temas Que vais abordando Nas mais diversas terras Mas há aqui uma grande proximidade Com a equipa A equipa do Somos Portugal Nós somos 80 ou 90 Somos todos super unidos Aquilo é um circo Aquilo é um circo Que vai As coisas Vocês montam o circo No sítio E todas as vossas Conhecem E é uma família Sim E tu também Sentes isto Porque imagina Sou muito ligada Às equipas Estás a ver E tipo Das coisas Que mais prazer me dava Nós tínhamos programa Ao domingo Ao sábado à noite A gente chegava E já estava Ora bá Mistral Vamos todos jantar Até bebemos um copinho de vinho Estamos ali todos na conversa Depois no dia seguinte Ok temos o programa Mas depois do programa Aquela jantarada Com a equipa toda E da quadrenalina E da quadrenalina Estás a ver Opa E era Eu lembro-me sempre que Depois do Somos Portugal Nós até podíamos ter Mais 4 ou 5 horas de viagem Mas eu era aquela Que dizia sempre assim Malta Por amor da santa Eu agora quero-me sentar Aqui a comer Muito relaxada Um descanso de guerreiro A conversar Porque quando estás a fazer televisão Ainda por cima Não somos Portugal Pá eu vivo tudo intensamente E a pessoa deixa ali tudo Sim Portanto Quer dizer Perguntas-me assim Pá mas há uma personagem Em televisão Eu posso dizer E eu digo-te isto Com a maior honestidade Da minha vida Que eu Eu não tenho nenhuma Nenhuma persona Eu sou mesmo aquilo agora Eu tenho outros lados Que eu acho Que os portugueses Ainda não conhecem E como é que nós Podemos conhecê-los? Olha Já pensaste nisso? Exato Tem já um plano para isso? Um dos meus planos Lá está Esta minha decisão também De virar a página E de abraçar E de fechar um ciclo É porque eu também Tenho vontade De fazer em televisão Outros formatos Que possam explorar Outras áreas Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Ao mesmo tempo Eu tenho muita energia E tenho muita adrenalina Mas manter esta energia boa Dá trabalho E envolve muitos momentos De discuta De calmaria Sou uma pessoa muito calma Muito caseira Muito recolhida também Low profile Low profile também Tenho muito entusiasmo Tenho Tenho muito entusiasmo Mas eu acho que É pá Mas a vida tem que ser vivida Assim dessa maneira Sempre que há pessoas Que olham Só conhecem essa Isabel Que tu projetas E são capazes de conotar É uma pessoa um bocadinho fútil Um bocadinho superficial Um bocadinho Tens noção que às vezes Pode haver essa confusão E esse estigma É pá Ela é muito leve Está sempre contentinha Sempre ao saltinho Está sempre contente É pá Está sempre assim Assada e fala assim E as pessoas esquecem Se é de uma coisa É que o leve é muito a sério A alegria É que é mesmo isto A alegria é uma coisa Muito séria É uma coisa muito séria E eu tenho E eu quero ser alegre A minha vida toda Agora Isto dá muito trabalho Pois dá É simples mas dá trabalho Porque eu quero ter Uma alegria Saudável Uma alegria Que não é exagerada Uma alegria Honesta Que tem a ver Com os meus valores E portanto Isso implica também Tu teres Uma grande consciência De quem tu és E praticares Todos os dias Da tua vida Uma coisa muito importante Que eu aprendi em 2018 Quando lancei meu terceiro livro Conta Que é a autorreflexão Que o Dantes Era um ratinho Numa roda gigante Puma puma Sempre um lado para o outro E aceitava os projetos todos E vai Lá está É aquilo que eu te disse Eu gosto de experimentar tudo E mais alguma coisa Que é para depois Perceber melhor Aquilo que eu quero fazer Sim Então Depois chegou ali A uma altura Que eu pensei Ok Agora para um Foi a crise dos 30 Olha foi ali os 30 A crise dos 30 Foi ali os 30 Mas depois outra crise Que é dos 40 Que é fixe As crises não têm que ser más Não Crise é revolta É revolução É uma transformação A crise não tem que ser má Pois não É uma transformação Estás agora a viver E agora estou a viver outra Aliás Quando eu lancei Eu já lancei 3 livros Mas o meu terceiro Chama-se mesmo assim Que é Eu sei como ser feliz Mesmo quando eu não estou É o título do livro? É Eu sei como ser feliz Mesmo quando eu não estou Só que o mesmo quando eu não estou Isso é filosófico Está na contracapa Ah ok 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 Porque Por acaso Na altura imaginei isto Estás a ver o que é que me dá para si Eu sei como ser feliz Eu sei como ser feliz Ou seja A Isabel Silva olhar para a frente A sorrir E depois na contracapa É exatamente a mesma foto Mas de costas Ok É isso não é Só que isso devia mostrar a contracapa A contracapa Não está a capa Porque é exatamente essa foto Mas eu estou de costas Que é mesmo quando eu não estou Ou seja Pá Ah, daí acho que eu não estou bem As plásticas Não tem que ser aqui as cookies Não está aqui a contracapa Mas sim Mas na contracapa está mesmo escrito Mesmo quando eu não estou Mesmo quando eu não estou Mas sei para o lado Será que está Será? Não 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 tem contracapa Não Só tem Mas é isto Nós podemos saber Como ser felizes Faz todo o sentido mesmo Tu para saberes Não tens que estar Exatamente Ou seja Tu às vezes não estás bem É como Por exemplo Eu imagino Às vezes sentes-te Mais inchado Sentes que andas a comer Pá Só porcaria Andas com Estás com mais barriga Estás com mais retenção de líquido Quem nunca Quem nunca Quem nunca Pá Quem nunca Mas tipo Eu às vezes Eu quando estou assim Eu digo Eu já sei porque é que estou assim E eu já sei Porque é que eu tenho que fazer Para ficar bem outra vez Ainda bem Que tens essa consciência Pior é Pior são aqueles Que não estou bem E só se queixam E só se queixam E afundam-se ainda mais E afundam-se E não param para pensar Porquê é que eu estou assim E porquê é que não param Porque dói Dói pensar na vida É a pergunta Se pudéssemos aqui Afunilar a filosofia Numa só palavra Ou num só verbo É porquê As pessoas têm que perguntar O porquê O porquê O porquê E isso é base Para a evolução É Seja ela pessoal Espiritual Física O que quisermos É É a pergunta Eu tenho sempre Eu costumo dizer O meu objetivo de vida É Eu sou completamente Viciada Num estado saudável E eu quero ser saudável A minha vida toda Então isto é O meu grande vício Eu só quero sentir-me saudável Nunca chegou Já te consultou Já te confrontaram Já te questionaste Se esse fundamentalismo Pode ser perigoso Não Mas o que é que é isto De ser saudável Que é isto que eu tenho Que desmistificar Para explicar às pessoas É Para mim ser saudável É O despertador toca E eu quero sair da cama Eu tenho vontade De sair da cama Porque o meu corpo Espiritual Emocional Tem que estar muito alinhado Para eu ter a vontade De acordar E de fazer coisas É poder subir E descer escadas E não estar ofegante É chegar ao final do dia E sentir-me com uma energia boa É libertar-me De pensamentos tóxicos E pensar sempre De uma forma leve E positiva Isto para mim É ser saudável Claro Depois é sentir Que o meu corpo Está forte Está preparado Para correr Uma maratona Mas eu sinto-me leve Ao mesmo tempo É ver sempre O pontinho de luz E ver sempre O lado bom Das coisas É querer atuar Em comunidade É acreditar É praticar o bem É praticar o bem Estás a ver E para mim Isto é ser saudável Agora Para tu estares assim O que é que tens que fazer? Tens que olhar para ti Tens que escutar O teu corpo Tens que perceber Quem é que tu és E tens que perceber O que é que me vai fazer bem Porque às vezes Aquilo que me faz bem A mim Sim, sim E às vezes até Pecarmos um bocadinho Como é óbvio O pecado Faz parte do processo Às vezes O chocolatinho O croissantzinho De vez em quando A alheira Tu és muito fã Não é a alheira Eu adoro o arroz integral Mas eu vou comprar o arroz E vou demolhá-lo E depois no dia a seguir Vou cozer O mesmo faço com as leguminosas Epá Não vou comprar Uma leguminosa de lata Que está cheia de coisas lá dentro Que nós nem sequer sabemos O que é que é Mas tu nunca chafurdas Num cachorro pequeno Uma francesinha Sim, sim Adoro Pronto Não fosses tu É do norte Adoro uma francesinha E adoro E não questionas De onde é que vem o queijo E a carne E o pão Chafurdas e pronto Sabe bem Ou não Vamos lá ver Nesta fase Nesta fase Imagina Eu adoro francesinha E como Mas eu vou buscar uma francesinha Ou um sítio Ah pronto Aquele sítio Eu quero comer um hambúrguer Epá Eu vou ao melhor sítio Para comer hambúrgueres Eu quero comer por exemplo Uma pizza Eu adoro O In Boca ao Lupo Pronto Conheces aqui um Não conheço Mas já haver Epá O In Boca ao Lupo É a melhor pizza de sempre Epá Para mim é uma pizza In Boca In Boca In Espaço Boca In Boca Com dois C's Ao Lupo Olha apareceu É tipo o melhor Como é que eu não conheço isto ainda Em Boca ao Lupo É uma pizzaria Inacreditável Em Lisboa E quando eu quero comer uma pizza Vais aqui Chafurdas Mas chafurdas como der Eu vou chafurdar Ou mais altinha De forma biológica E coisa E Lisboa's first organic pizzaria Epá Este sítio Por exemplo É inacreditável Eu por exemplo Nada Há uma coisa que me sabe muito bem Então agora que eu ando outra vez Numa fase de criar ideias E não sei o que Pá Eu ao final do dia Adoro estar a cozinhar E beber um ganda copo de binho Pronto Mas que seja bom Não Isso é outra coisa O que seria Tipo Eu tenho que viver tudo por inteiro Portanto Mesmo a comer Eu tenho que Pá Eu tenho que ter um profundo prazer Naquilo que estou a comer E desfrutar Estás a perceber E eu adoro comer Eu Pá Eu fui feita para comer A minha vida A minha vida é comer Eu estou contigo Pá Eu adoro Isto é uma perspectiva epicurista da vida Atenção E quando é necessário Mas repara Não é sempre Mas tu não vives Há aqui uma diferença Se me permites Claro Aqui Filosofar um bocadinho Há uma diferença entre Adorares comer E viveres E pensares só na comida E só no chafurdance Que há pessoas que só vivem para comer E depois não pensam que isso tem uma consequência Olha Vais engordar Vais ter uma saúde não muito fixe Tens que compensar isso com outras coisas Não é? Claro A vida é fixe É para ser desfrutada Ao máximo Sim Mas não é Irmos pelos nossos desejos Desenfriadamente Sem os controlar Eu costumo dizer Eu como de tudo A minha mãe Ela diz-me Nossa Ela diz Eu como duas doses A sério Eu como mesmo bastante Mas o que eu olho para a comida É assim A comida Eu sempre fui assim E sempre fui uma pessoa dos porquês Mas para mim a comida É uma coisa Que é assim Para já Eu É dos momentos É dos melhores momentos do meu dia E portanto Eu quando como Epá Desligo os telefones E estou ali a desfrutar A comer A comer E a agradecer Tipo Ih Que bom Eu agora quando tive Covid Em novembro Das piores coisas Que me aconteceu Eu perdi o olfato E o paladar Ou seja O prazer da comida Não o tinhas Ih Eu andava triste Como à noite Mas eu continuava a comer imenso Que eu tinha apetite da mesma Pá Mas não tinha sabor É só que eu só sentia as texturas O que eu comia era uma coisa Eu comia comida muito estranha Porque eu era capaz de comer Punha bolachas na comida Só para sentires o Crc No crocante Pois Não sei o quê Mas Porque para mim A comida serve para quê? A comida tem que ter sabor Tem A comida tem que ser bonita Tem que ter um bom aspecto Pá Mas a comida serve Para proteger Nutrir E energizar Este é o propósito da comida Portanto é assim Eu quando como Eu tenho que pensar O que é que eu tenho que ter no meu prato Para proteger Para nutrir E para energizar E para energizar Proteger porquê? Tens um sistema imunitário Do caraças Porque faças chuva Faças vento Minha mãe às vezes diz Tu não ficas doente Eu às vezes vou correr Está a chover Está a vento Eu vou de top E de calção E está tudo E dou um mergulho no mar E está-se bem Porque eu tenho um sistema imunitário Fodido Fodido Para rir Pois é assim Serve para nutrir Eu tenho que ter uma energia incrível Para poder pensar bem Para poder reagir bem Para poder trabalhar bem Porque se eu tiver uma alimentação Por exemplo Se tu comeres Não sei se já sentiste isto Quando tu comes muito açúcar refinado Sim, sim Muitas massas e coisa É o que acontece Ficas inchado Ficas cabisbaixo Não queres fazer nada Isso é horrível E depois ainda isso Ainda potencia mais pensamentos negativos Pois é Por isso é que eu estou numa fase Como estou em transformação Epá Agora é que eu tenho que ser regrada Nesta minha alimentação clean É Porque se eu começo a comer merda Vais pensar merda Vou pensar merda Mas é que é isto E depois A comida serve Para proteger Para energizar E para nutrir Epá É das Imagina A pessoa deixa a Avenida da Liberdade Olha Bê uma Max Mara Bê uma Louis Vuitton Quer comprar um bom sapato Uma boa gabardine Também Vai ali uma agência de viagens Quer fazer alta viagem E tal Faz estes investimentos todos Epá E o que metes cá dentro? É Epá Eu acho que O que eu tenho que meter cá dentro Tem que ser top Prioridade A prioridade devia ser essa Não é? Eu não me importo dar 50 euros por uma couve Se tu me disseres assim Oh Belinha Esta couve é do caralho E esta couve é do caralho É? Epá Então onde eu gasto realmente Muito dinheiro Não é gasto Onde eu realmente faço investimento É no supermercado Aí sim Eu não olho Eu não olho Eu Agora Pois também se calhar não gasto Noutras coisas E depois acredito muito que Os alimentos são a nossa melhor farmácia É sim Ninguém está livre Mas eu acredito muito Que tudo aquilo que tu comes Também vai prevenir Sem dúvida Certas doenças Epá Mas é que não duvides Aliás As doenças autoimunas Epá Estão totalmente ligadas Também à alimentação Ao stress Ao estilo de vida que tu tens Portanto Bora lá cuidar deste corpinho Porque nós somos quatro corpos Eu digo sempre isto Vamos aprender Tu és um corpo físico Tu és um corpo mental Tu és um corpo emocional E és um corpo espiritual E portanto Estes quatro Têm que estar em equilíbrio E esse é o meu propósito Na minha vida Quando eu não estou bem Eu tenho de perceber Porquê que eu não estou bem Porque E depois sorrija comigo Sou um bocado dura Às vezes Sabes Esta coisa de Exige às vezes muito de mim Mas eu gosto de ser assim Porque a vida é uma luta Agora quando pergunto E tal malinha Como é que estás E eu Ai malta Eu estou na luta Contigo própria Não é com os outros Essa questão é que a maior parte das pessoas luta com os outros É Não Às vezes se preocupar mais é convosco Convos que lutarem Para descobrirem o que é que está O que é que vocês têm que corrigir O que é que têm que aniquilar Nesses quatro corpos Nesses quatro corpos Para estarmos alinhados Tens toda a razão E portanto O espírito é muito importante E eu pai Tive fases na minha vida Que me preocupava mais com o corpo físico e emocional Mas eu agora estou numa fase da minha vida Pai Não sei Estou mega espiritual E gosto muito desta espiritualidade Que agora me invade E Fai Não te sei explicar Está a ser uma descoberta E eu estou completamente permeável A essas Essas sensações E a essas experiências Porque eu acho que a vida também é isto Estás a perceber? E E tenho uma coisa Vou sempre atrás dos meus Dos meus instintos E depois Claro Depois tenho Também preciso das minhas drogas Porque tenho algumas Não é? Elas dão trabalho Não é? Mas Pá Fazem-me muito bem Que esta Esta componente do desporto É muito importante na minha vida É Corres todos os dias? Eu pratico exercício todos os dias Não necessariamente corrida Não necessariamente corrida E quando corres O que seria Correr sempre O mesmo tempo Ao mesmo ritmo Claro Porque aquilo que dá pica E aquilo que me faz evoluir Como atleta Que é outra Ou seja Eu pratico atividade física Primeiro pelo bem-estar Isso é o mais importante Depois porque Gosto de olhar para o meu corpo E gostar daquilo que estou a ver Claro Sim, claro Evidente Muito importante Olhares e veres que E nós gostamos de ver também E acho que fazes bem E mostrar de vez em quando Sempre sem problemas Nenhum Como é lógico E portanto E a pessoa tem que se Tem que se Tem que se sentir bem Mas depois Eu também gosto De praticar atividade física Eu Eu já acho que já fazia desporto Na barriga da minha mãe Eu sempre pratiquei Sempre fui atleta Eu andei na ginástica rítmica Depois andei Joguei ténis dois anos Fui federada Então isto não é uma panca que surgiu Não, eu sempre pratiquei desporto Há meia dúzia de anos E sempre fui boa Sempre fui boa no desporto Depois Durante oito anos Podes achar que não Mas é a realidade Joguei basquete Não Sim Há imagens disso Há imagens Onde é que eu encontro? Não sei Já fui há muito tempo É que não é compatível A tua altura Ou isso é um mito? Não, não é Eu era base Jogava no... Tens que ser base, não é? Sim É a única posição Para distribuir o jogo, não é? Ou extremo Ou podia ser... Não é extremo Sim, é extremo Sim, não é posto Exato Se está nos extremos Não, porque tens o posto Tens o extremo Exato Eu era base ou extremo Ou seja, o que é que eu fazia? Eu distribuía jogo Era muito boa no contra-ataque Era rápida Rápida Defendia bem E era ótima nos triplos Prós, afundamos-nos Não era bem a tua cena Não era bem a minha cena Não era Mas... Quantos anos de basquete? Ah, eu joguei 7 ou 8 E joguei na seleção distrital de Aveiro Depois convidaram-me para ir para a seleção distrital de Aveiro E portanto E eu sempre gostei de... Eu desisti Eu saí do ténis Porque era um desporto muito individual Sim E eu... Eu gosto... Eu gosto de evoluir Eu gosto de me transformar Mas eu não gosto de competir com os outros Mas é que a corrida também é um bocadinho individual Oh, dona Isabel Mas não competes com os outros No meu caso É uma jornada minha Ok Estás a perceber? Ou seja, eu estou ali Estou por mim Mas só eu aqui Sim, porque a maratona De todos os esportes de corrida Não é? É aquela em que estás mais a competir Com o tico próprio E do próprio ento com os outros Eu... Pelo menos Eu sou uma atleta recreativa Ou seja, isto não é a minha vida Portanto, eu faço aquilo para me superar Sim E para desfrutar O que me dá prazer é Eu gosto de sentir que tenho uma ganda performance Este é o meu propósito Estás a perceber? E por isso é que eu gosto Eu te tive muito bem E muito bem, men Eu sou mesmo uma ganda mulher Ficaste em... Eram 200 Ficaste em 100 No lugar 197 Não interessa Caguei Eu tive muito bem Mas olha Mas sabes que eu já ganhei muitas provas No atletismo Assim... Já fiquei em primeiro lugar Na meia-maratona de Setúbal Já fiquei em primeiro lugar Na meia-maratona de São João das Lampas Mas a correr contra profissionais? Sim Mas obviamente que Nessas duas que eu ganhei Não foram atletas assim Sim, de topo De topo Mas eram atletas federados e... Sim, mas tinha muita gente lá E eu pronto Já ganhei algumas provas Já fiquei em segundo lugar Do meu escalão Na meia-maratona dos Descobrimentos Olha, houve uma vez Uma corrida É a corrida dos sinos Eu quis fazer aquela prova Porque tu no final Não ganhavas uma medalha Ganhavas um sino E eu disse Epá, ó malta, bora Eu quero o sino Bora, bora E gosto muito disto É a comunidade Ou seja, a malta toda vai Nós marcamos todos uma viagem E vamos correr para fora É aquele espírito de comunidade Camaradagem Encontram-se lá todos Então estás para aqui Estás, 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 estás E vamos todos juntos Para pararmos juntos Isto é tudo A malta vai toda junta E eu lembro-me Que fui fazer essa prova Para ter o sino Estás a ver? Tu querias era o sino Eu queria era o sino Pronto, acabei a prova Estava ali na conversa com a malta Não é? Porque também gosto disto Do convívio no final Antes e depois Durante Eu estou mega focada E de repente De repente O meu nome Isabel Silva Para ir receber um prémio Então o que é que foi? Fiquei em sétimo lugar Fiquei em sétimo lugar Não sei de que escalão Ganhei ali um prémio Um envelope com 35 euros Olha E eu disse Malta 35 euros Hoje à noite Quem paga ao cinema Sou eu Foram todos ao cinema A pala da Isabel A belinha patrocinou o cinema E portanto O que eu realmente gosto No basquete E nas corridas também É este espírito de camaradagem Portanto que Eu já corri As maratonas Das maratonas mais importantes Do mundo E ainda me faltam duas Faltam Então Eu já fui A Londres Boston Nova York Berlim Depois já fui A maratona de Sevilha Já corri duas vezes O Porto Já fui à maratona de Roma Mas em relação às Six Major Agora faltam-me duas Falta-me Tóquio E falta-me Chicago Mas o que é interessante aqui É que Epá Quando tu te preparas Para ir a Boston Tu estás durante três meses A preparar-te Com dois ou três colegas teus E tu vives aquilo tudo Intensamente Percebes? São três meses Já estás a fazer a corrida Antes de fazer a corrida Epá É incrível São três meses de preparação Tens que ter aqui Uma disponibilidade muito grande Na altura da preparação Das maratonas Eu lembro-me que na altura Eu dizia ao meu diretor Que na altura era o Bruno Santos Na TVI Sim E ele Epá Eu por acaso gosto imenso dele E eu dizia-lhe assim Epá O Bruno Em setembro Tenho a maratona de Berlim Epá Eu ia-te pedir-se E avisava-o com três meses Não marques nada Não marques nada Para aquele dia E ele Ah Isabel Tudo certo Não tem problema Ele é brasileiro Ele tudo bem Ele até me apoiava Estás a ver E era uma coisa Muito bonita Mas em termos logísticos Isso é Para já Tens que pagar uma inscrição Isso não é barato ou não Ou não é Tóquio por exemplo Como custa Tóquio Uma maratona O dorsal pode custar 300 euros 300 euros Só para poderes correr Só para Exato Porque estamos a falar De uma das maratonas Mais importantes do mundo E não é certo que consigas Depende Há umas que é por sorteio Aleatório Outras é por tempos Eu por exemplo Eu fui a Boston Porque eu tinha tempo para Ok Porque tinha feito Um bom tempo em Sevilha Então é mesmo meritório É por mérito que estás lá Sim Sim Também Outras é mesmo por sorteio Por exemplo Imagina Maratona Nova York Nós podemos Podemos nos candidatar Os dois E tu podes ir E eu não É sorte Eu que nunca fiz uma corrida Podes ir Exato E eu não Mas depois Mas tu sabes isto Com um ano de antecedência Sim E eu tenho a certeza Unas Mas é que eu tenho a certeza Que Tu no dia Se tu te predisposesses a isso E fosses correr uma maratona Daquilo que eu vejo de ti E do que eu sinto Eu acho que tu Pá Tu ias curtir É pá Eu te sabes uma coisa Isabel Eu ia tentar por Belinha Mas eu ia tentar por Belinha Por Belinha Nós como que a privámos Muitas vezes Não é necessidade por Isabel Por Belinha Mas sabes Isabel Eu tenho uma Eu tenho uma Eu já assumi histórias Às vezes Eu tenho um preconceito E ela se vai à corrida Eu respeito Admiro Invejo Até Esta paixão que vocês têm Vocês Os corredores Essa tribo Mas não Não consigo Se calhar Porque não tenho técnica A correr Se calhar Porque ainda não consegui Isso também é importante Correr bem Porque correr bem É estruturante Porque se vais-te magoar A correr É Eu tenho uma coisa que é É pá Comer tudo na vida Se é para correr É para correr em bom Se é para comer É para comer em bom Se é para trabalhar É para trabalhar em bom Porque se não É pá Não vale a pena Nem vamos agora falar Outras coisas Que podem ser feitas em bom Tudo em bom Tudo em bom Porque se não Não vale a pena Só temos 5 minutos Não vale a pena Não vale a pena Depende Depende Podem ser 5 minutos Na corrida é igual Ou seja O que é que eu digo sempre Lá está Quando as pessoas falam da corrida Porquê é que eu gosto de correr Eu vou-te dizer Porquê é que eu gosto de correr Diz-me É que a corrida desperta em mim Uma coisa Que eu não consigo sentir Em todo o lado Eu sinto-me completamente livre Que é O que é que eu gosto na corrida Eu gosto de estar a correr Eu gosto de sentir Uma leveza gigante Em que a planta do pé Quase que nem bate no chão Tu parece que estás Estás literalmente a voar E sentes o vento A bater-te na cara E podes passar Pelos sítios que tu quiseres És completamente livre Tu podes correr Onde tu quiseres Escolhes o sítio E é essa sensação De liberdade De parece que estás mesmo A levitar E que estás mesmo Pelo momento estás a voar Estás a voar Há uma parte em que voas E agora tu diz assim Mas como assim Se a malta Fala que Que se lesiona Que se sente pesada Que se sente isto Que se sente aquilo Porque Para tu atingires Esse estado de leveza De quando vês um QNN a correr Aquilo parece fácil Descalço Ele está descalço Correu descalço Sim E parece fácil Eles parecem que estão a voar Estão a levitar Aquilo envolve muita técnica Portanto Uma das minhas metas Para 2020 Eu até corria bem Mas eu sentia que às vezes Me cansava desnecessariamente Porque Isto de correr É muito bonito Mas eu não vivo disto Portanto O meu objetivo É conseguir Coordenar cada vez Melhor A minha vida Desportiva Com a minha vida Social E com a minha vida Profissional E portanto Porque se eu fosse só Atleta da elite Só fazias isto Só fazia aquilo Agora eu não faço só isso Portanto O que é que às vezes Acontecia Imagina que eu às vezes Olha quando eu estava A fazer os extras Na TVI Da Casa dos Segredos E da E da Quinta das Celebridades Que era um programa Que eu apresentava à noite Eu deitava-me às duas da manhã Não é compatível com a vida desportiva Ou difícil É se tivesse um sono reparador E se acordares Se fores treinar Às dez ou às onze Nunca às oito Portanto Às vezes o que acontecia Eu acumulava algum cansaço Fruto do meu trabalho E depois a minha performance No treino Não era a melhor E portanto E depois eu cheguei a uma altura Que eu não estava a conseguir Encontrar o equilíbrio Mas eu queria ser Mais e melhor atleta Ou seja Eu queria ser mais económica Eu queria correr mais e melhor E gastar menos Mas como é que eu faço isso? Eu queria ser Como aqueles atletas Como é que eu faço Para tirar ainda mais partido da corrida? É pá Tenho que ter um treinador Ah então investiste num treinador Então eu disse Eu quero ter E então foi uma decisão ponderada Ou seja Eu andei a ver vários Porque depois tens que encontrar Aquela pessoa Sim Que não é só o conhecimento técnico Tem que dizer alguma coisa Tem que haver ali Uma empatia Tem que haver ali Uma relação Os valores têm que estar Muito alinhados Porque são muitas horas Que se passam com o treinador Muitas E o meu treinador é do Porto É o Paulo Colasso Falam a mesma língua Falam a mesma língua Ele é professor na faculdade E é uma pessoa incrível Ele tem um projeto espetacular Que são os Run for Excellence Então ensinou-te a correr melhor E ele ensinou-me a correr melhor Ou seja Ensinou-me a tirar ainda mais partido Da corrida Porque por exemplo As pessoas para correrem bem Não basta só correr sempre ao mesmo ritmo É muito importante fazer estrenos Com alterações de ritmo Imagina É quase como se fosse um hit Na corrida Para provocar o quê? O efeito A hipoque Que é a queima de gorduras E calorias no pós-treino E é para Melhorares a tua zona de conforto Portanto O que é que é bom? Quando tu vais melhorando O teu ritmo confortável Significa que andas a fazer Um bom trabalho de fartlek Que é aqueles intervalos Ritmos intervalados Ou então um treino de séries Que também é fundamental Isto para a pista Ali vais sofrer Porque tens séries curtas Séries médias Séries longas Mas é isso que te faz Ganhar o caldo Ganhar o caldo E depois há uma coisa muito importante Que é Tens que fazer esse tipo de treinos E depois tens que apostar Claramente em trabalho De reforço muscular Porém Totalmente adaptado A um atleta de corrida Sim Tu não vais fazer Musculação Como se fosse um bodybuilder Exatamente Ou seja Tu tens que ter alguém Que te diga assim Ora bem Tu tens que ter Um Uns bons glúteos Tens que ter Um bom tibial anterior Tens que ter aqui Umas pernas bem reforçadas Portanto eu vou-te dar Estes exercícios Para tu fazeres Que em boa verdade Tu nem precisas De muitos pesos É só para garantir Que vais evitar lesões Ninguém está livre Sim Mas portanto O trabalho de reforço muscular É fundamental Para evitar lesões Já para não falar Do trabalho de alongamentos Que deves fazer também Que é fundamental E depois Respeitar um treino Quem gosta de treinar É muito difícil Mas a pessoa tem que Tem que aprender A fazer esse tipo de treino Para depois ter mais rendimento Nos outros dias Que é o descanso O Ronaldo dizia assim Eu sou o melhor do mundo Porque eu sou o que treino melhor E o que descanso mais Mas olha Eu estou-te a ouvir falar Belinha E a malta está a ver isto E pode pensar Pois Isto é só para quem pode E de facto é Um bocadinho Ou seja A maior parte das pessoas Não tem tempo Para já A questão também financeira Suportar o pagamento De um treinador E toda Não é assim tanto Olha Isto também é um mito Isto é um mito Tu não pagas mais Do que pagas no ginásio E depois há outra coisa Que é E eu E tempo Para isto Não é tempo O que é que é prioridade Na tua vida Pronto E eu amo correr E portanto Como eu amo muito correr É muito mais fácil Eu ser disciplinada Certo E eu funciono muito Com disciplina E por exemplo Eu hoje às nove horas Já tinha que estar a gravar Eu era um set Eu estava a correr Ok Mas eu dei time Cedo Certo E depois é de zero Portanto há coisas Que tu não vais ver Há coisas que tu não vais fazer Como em tudo na vida Porque é uma opção Exatamente Eu quando estava a preparar As maratonas Tens noção que Eu abdiquei de aniversários De grandes amigas minhas Eu abdiquei Olha eu lembro-me Eu tinha uma viagem marcada Para a Grécia Hoje em dia ele entende Olha era com o Heró Era com a Iva Era com o Ruben Vários amigos meus Já estava marcada Há um ano Só que depois surgiu A oportunidade De eu ir à maratona De Berlim E eram dias Em que eu ia Era numa fase crítica Da minha preparação E eu Pá Eu estava muito Afocada naquilo E eu disse assim Pá Depois a última da hora Já tinha pago viagem Já tinha tudo E eu Decidi cancelar tudo Pá Tive que pagar na mesma Mas eu Eu fiz aquilo na boa Porque Eu queria Era ir correr Bem a maratona Portanto Tudo isto tem a ver Com uma questão De prioridade Ou seja O que é que tu queres priorizar O que é que realmente É importante para ti E está tudo certo Portanto Eu se calhar Eu não me importo De investir O meu tempo Investir o meu dinheiro A correr Mas se calhar Não vou Não vou gastar dinheiro Noutras coisas Nem tempo Noutras coisas Pronto sei lá Posso pensar Ah pá Eu não sou uma pessoa Que tem vícios Eu até sou uma pessoa Que não ligo Eu não janto muito fora Eu não vou jantar A restaurantes muito caros Eu não vou Sei lá Há outros vícios Que eu não os tenho Pronto tenho estes E portanto Todos nós temos vícios Eu disse isto quase Em jeito de provocação Porque de facto É a primeira coisa Que as pessoas pensam Ah pois Vocês lá na televisão Têm tempo E ganham bem Mas tudo é possível Tudo é possível Agora o que é que realmente Te importa E o que é que realmente Te agrega valor E te dá felicidade Olha tenho perguntas para ti Vamos a outros temas Vamos lá ver O que é que os nossos Patronos dizem Olha isto é bom Ah eu é fit Isto é bom 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 Isabel Olá malucos Beleza Foi o Paulo Souza Que pergunta O teu projeto é fit Tem sido afetado Pelo Covid Barra crise Continua a ser uma Das tuas prioridades Obrigado e boa conversa PS apesar de não gostar Muito dos programas Do Nino Estás a ver o tal preconceito Tem que reconhecer Que Isabel tem uma qualidade Inigável de encher chouriços Ela não come chouriços Mas enche muito bem Nos momentos 760 Comentário sem conotação Depreciativa Claro Então lá está Várias coisas Outro dos teus projetos Já falámos aqui Destas barrigas Aqui a pouco vai mais uma Fala deste projeto é fit Claro que falando aqui O projeto é fit É um estúdio de eletroestimulação Que eu tenho Que é o é fit Isabel Silva Ou seja O é fit não é meu O é fit Portugal não é meu Ou seja Eu tenho um franchising Em que eu decidi associar A marca O teu nome O meu nome Que é outra marca pessoal A marca é fit Que é o é fit Isabel Silva Que é um estúdio Na Avenida Sacadora Cabral Com a tecnologia Com a know-how De eletroestimulação Sim Que é meu E do meu sócio Luís Santana Que de facto Eu acho que a vida E o sucesso Se faz em comunidade Que é Eu sei aquilo Eu nos negócios Aprendi uma coisa Que é Eu sei exatamente Aquilo que eu faço Muito bem E o que é que eu Agregue valor E onde é que eu sou Realmente especial E única E sei exatamente Aquilo que eu Não sou tão boa Que não faço tão bem Mas eu sei que Eu preciso ter alguém Que faça aquilo Muito bem Para o negócio Andar para a frente E portanto Eu tenho Eu acho que Tu tens que ter uma equipa Temos que nos complementar Não podemos ser iguais A única coisa Que tem que estar igual Que tem que ser igual São os valores Esses valores Têm que estar alinhados Porque o mais difícil Nos negócios Mais cedo ou mais tarde Se os valores Não tiverem alinhados Vai dar merda E portanto Os valores Para mim E o mais difícil Nestes projetos E nestas equipas Que eu tenho Seja na Incrível Seja no E-Fit Ou na minha plataforma Digital que é do bem Aquilo onde eu invisto Mais tempo à procura E que nunca desisto São as equipas As pessoas com os valores São as pessoas As pessoas Isto é o que realmente Importa São as pessoas E portanto E o Luís Começou por ser o meu PT Porque eu conheci A eletroestimulação Através dele E de facto E funciona É fixe Eu ainda não estou Completamente convencido Com isto É incrível Eu adoro Imagina Eu sou uma pessoa Que eu gosto De receber vários estímulos Eu gosto De sair da minha zona De conforto Eu já fiz crossfit Eu faço treinos funcionais Eu faço Já fiz yoga Já faço trabalho De pilates Faço aulas de grupo E agora faço A eletroestimulação Portanto Eu gosto De sentir Que o meu corpo Está em constante evolução E de facto A eletroestimulação O que é que te dá? Para já é um treino De 25 minutos E o que é que eu gosto? Que a nível de reforço De core No meu caso Por exemplo O core é aqui a zona É pá O core É aqui do meio Exatamente No meio No meio é que está a ver tudo Mas pô Dos abdominais Aqui as cores Exato Que é fundamental O core E também para trabalhar Algum trabalho postural A eletroestimulação É brutal Porque aquilo provoca-te o triplo das contrações Que um treino convencional não te provoca E só precisas de 25 minutos É claro que o teu PT Tem que ser especialista na eletroestimulação E é um complemento brilhante Aos treinos que eu faço Eu por exemplo Quando estou em preparação de maratonas Quando eu quero reforçar o meu core Eu adoro fazer e-fit Mas as experiências são todas elas diferentes Porque tu no e-fit Podes fazer todo o tipo de treino funcional Podes fazer trabalho E-te Aquilo é uma coisa que se vê É um colete Tu tens um colete assim em casa Não, não, não Não tens Não, o que seria? Tu tens que ir ao estúdio Não, mas podias ter Não, não porque Tens um estúdio para ti Tens que criar o teu próprio Mas não tenho formação Ah, ok Eu tenho uma coisa muito boa Que é cada macaco no seu bairro E eu não me meto Tanto que às vezes quando me dizem Exabá, tens que ir dar um treino Eu dar treino Eu não dou nada Eu posso é fazer o treino Contigo, exatamente E o PT é que dá o treino Estás a perceber Eu gosto muito do trabalho personalizado Porque, epá Eu sou diferente de ti Claro O que não quer dizer Que eu não possa treinar um dia contigo em dupla Mas eu nessas coisas sou um bocado egocêntrica Epá Eu gosto de um PT só para mim Atendendo às minhas necessidades O que não significa Que não gosto de aulas de grupo Mas de facto A eletroestimulação Tem esta vantagem também De ser um treino curto De 25 minutos Que isso é uma coisa que as pessoas privilegiam No dia a dia Que às vezes não têm tempo Com um treino de eletroestimulação 25 minutos Corresponde a um treino De uma hora e meia Também depende do tipo de treino Que vais fazer Depende do tipo de treino Mas de facto E as sensações que te provocam São muito boas E de facto Como eu acredito muito nisto Aliás Eu nunca me teria num negócio Que eu não acreditasse a 100% E o teu nome está lá E o meu nome está lá E sobretudo Porque é mais uma aprendizagem É do género Foi a primeira vez Que eu entrei num negócio Fora do mundo da comunicação De repente eu virei empresária E de repente tenho um monte De responsabilidades E ganho uma consciência De tanta coisa Que eu não tinha noção E tu percebes É pá Realmente ter um negócio Que ficou afetado Com esta história do Covid Completamente Esquece Tu ainda pagas a renda Claro Mas já pedi Uma senhorinha Para me poupar metade Que ela é um amor E fecha-se É um amor Uma senhorinha Eu adoro Mas isto para dizer A minha equipa É incrível Temos feito um trabalho brutal Mas quer dizer Estamos todos a levar na pá E portanto Está a ser um desafio Mas eu acredito E lá está É este espírito de resiliência Eu acredito que aquilo vai resultar Maratona É maratona A vida não é uma corrida de 100 metros A vida é uma maratona A vida é uma maratona E o que é que nós temos que fazer Nós temos que desfrutar Do processo Isso é muito importante Porque se nós vivemos Sempre a pensar Nos resultados É pá Tu vais sofrer uma ansiedade Tão grande E os outros a passarem à frente Como na maratona É muito fácil Irmos abaixo Quando vemos os outros Aí este cara está com uma ganda pedalada E na vida nós vemos os outros A terem sucesso E nós podemos ir abaixo Por causa disso Não Exato Eu tento Às vezes é normal Mas eu não gosto De olhar para o jardim do Dozinho Não gosto Ou seja Eu estou a traçar o meu caminho E eu conheço Eu por exemplo Quando estou a correr As pessoas às vezes Metem-se à minha barriga E estão belinhas Isso está muito lento Isso está muito lento E eu penso para mim Oh malta Calma Que é do género Uma maratona São 42 quilómetros Porque depois é assim Há pessoas que quando correm Uma maratona Vão sempre num ritmo constante Outras que gostam De fazer um ritmo mais progressivo E eu tenho isto Eu nas maratonas És uma slow starters Como é que tu és Eu gosto de Até ao 30 Mantenho-me sempre no mesmo ritmo E depois soltas a fera Exatamente Depois vou em split negativo E gosto de terminar A dizer assim Epá Não digo mais uma maratona Mas ainda corri a mais um quilómetro A este ritmo Caraca E eu vou dizer Se tu conseguires cortar a meta Em split negativo Com essa sensação Epá É uma cena Eu estou a meia ainda Eu podia fazer mais ou assim Por exemplo E quando tu estás Sabes que eu quando estou ali No quilómetro 35, 36 Epá O corpo já está ali A correr há muitas horas E eu entro numa espécie de transe Eu entro numa bolha Que eu digo assim Epá Estás a ver Isto deve ser que os drogados sentem Eu digo Eu às vezes penso O drogado sente esta cena Porque eu estou noutra dimensão E eu ouço as pessoas lá ao fundo E depois ganho uma força Que eu não sei onde é que eu fui buscar aquilo E termino Eu digo sempre isto aos meus amigos Porque eu corro sempre com homens Então tipo Eu estou a chegar E às vezes assim Um ou outro que já chegaram A maratona Estou assim a olhar para mim E eu digo sempre Malta É assim Neste momento Epá Não há ninguém mais feliz Do que eu Epá Não há Porque aquilo que eu estou a sentir agora É uma cena tão fixe Ninguém é mais feliz Chegas lá É isso É a sensação Mas tem a ver com isso Os drogados têm essa cena Das dopaminas E as rotinas E as vezes de tudo Que ou o desporto dá Ou então é uma É um produto que tens que colocar no corpo Para te promover isso Essa alimentação dessas substâncias Mas o desporto Há aqui muito É droga É droga A única diferença é que dá trabalho Sim Para tu atingires aquele estado E dá saúde E dá saúde Dá saúde Essa depende Porque às tantas O desporto de competição Trás mazelas Não sei se já estás a padecer De alguns males Por isso é que eu tenho um treinador Que é para nunca me deixar Chegar a esse limite E tanto que maratonas Imagina Eu corro uma a duas maratonas por ano Porque mais Era Sim Era um desgaste E até porque Eu treino Porque eu gosto muito Da parte de performance Gosto de sair da minha zona de conforto Mas é assim Eu quero é ser feliz Claro Eu quero é viver em profundo equilíbrio E a tua profissão não é ser corredora Portanto não és atleta profissional Estamos na corrida outra vez Pois é Desculpa Tens razão Não é que faz parte muito da vida Tens toda a razão Olha Estava aqui a ver o site Está a ser muito inspirador Ao ver a Belinha Mas acho que há muito mais É verdade Obrigado Marco Obrigado por relembrares Estamos espaiados 30 minutos a falar É verdade Nós fugimos e depois regressámos Obrigado Marco Por nos relembrares Estou aqui no site do Bem O site da menina Isabel Silva Que alimenta isto com muita regularidade Vais aqui muitas vezes Sim Eu tenho reuniões semanais com a minha equipe Às terças-feiras às 11h30 E eu tinha o meu blog O I.M. Isabel Silva E depois o que eu decidi Eu disse Epá Não Eu gostava era de ter uma plataforma Onde eu não fosse Não vivesse só centrado nas minhas experiências Porque às vezes eu também me canso de mim próprio O que seria E então o que é que eu pensei Eu vou criar uma revista digital Onde eu possa abordar os temas Que têm a ver com o meu lifestyle Mas eu não tenho que ser Propriamente Centrado só em ti Exato Portanto tem um segmento que é O I.M. Isabel Silva Que é onde nós estamos agora Onde tu estás a ver Os temas escritos Escritos por mim Ok Os temas escritos por mim E depois tem outros temas Que são escritos Pela minha equipa Muito bem Que é a Ana Gordo Que é uma pessoa que está comigo também E portanto E vamos escrevendo Dentro da área da sustentabilidade Alimentação Exercício Shopping Lifestyle Desporto Saúde E portanto É claramente É um projeto muito mais editorial E que me dá muito prazer Lá está É isto que eu gosto de fazer Eu adoro Criar conteúdos E pensar O que é que eu gosto de fazer Ok Eu gosto de quando alguém Chega à minha beira e diz Olha Temos aqui este tema E eu penso Ok Mas como é que eu Vou escrever e produzir este tema Para gerar interesse na minha audiência Sim Não é? Porque os temas Podem ser todos interessantes Tu leis tudo o que está aqui Eu leio tudo o que está aqui Agora não te posso dizer Sim, sim Mas sei lá Mas pode haver temas E é legítimo Pode haver um tema Que não diga tanto Pode não dizer tanto Mas todos me interessam Fechei isto sem querer Mas É pá Porque sabes que eu também Nos projetos Ou estou a 100% Sim Eu já percebi Já percebi Já percebi Que tu não estás ali Só a dar o Só a dar o E por exemplo E por exemplo Mesmo Estamos a falar deste projeto editorial Mas por exemplo Mesmo o trabalho que eu faço com marcas E Aquilo que me dá prazer É quando a marca diz Opa Nós gostamos Assim Mas porquê que vocês gostam de mim? Porquê que vocês querem trabalhar comigo? Também é importante a gente saber Claro Eu não gosto de ser um número E então quando Quando as marcas olham para nós Como um número E eu olho Deixa estar Não vale a pena E não há dinheiro nenhum Que pague isso Estás a perceber? E eu gosto de me sentir especial Porque eu também trato As pessoas de forma especial Claro E é super importante isso E alguma coisa que há a distinguir De outra pessoa que tem os mesmos números Ou menos Ou mais números do que tu És tu Exatamente Tu é que distingues, não é? Tu não és mais nem menos do que os outros Mas és tu Tens a tua individualidade E portanto Quando uma marca quer trabalhar comigo Eu gosto de sempre perceber Mas gosta de mim porquê? Porquê que gosta de mim? É por causa do desporto Da alimentação Da minha comunicação Ou não sei O que é que é? E depois é Quais são os vossos objetivos para este ano? Porquê é que me escolheram a mim? E depois o que eu curto fazer com as marcas é Bora lá desenvolver um projeto Que esteja alinhado Com os vossos propósitos Com os vossos objetivos Mas também com os meus E portanto Vamos criar aqui um conteúdo Em que a pessoa olha e pensa assim Pá, isto só podia Faz todo o sentido Só podia ser com a Isabel Exatamente Que só podia ser com a Isabel Que não é A Isabel não é mais nem menos Sim, mas faz todo o sentido Ser com a Isabel Podia ser com a outra pessoa Mas faz todo o sentido Ser com a Isabel E eu acho que é muito importante Esta persona Tipo Tu teres um foco As pessoas olharem para ti Saberem Ó pá, o Unas é esta pessoa Eu agora olho para o Unas E digo O Unas é o gajo que dança Muito bem Kizomba Tu também danças alguma coisa Ó Unas Eu mato-me a rir Eu adoro ver os teus vídeos Com a tua mulher Muito obrigado Não, mas é que é assim Eu tenho a dizer Eu às vezes Eu ponho no repeat Para ver outra vez Sério? Eu gosto mesmo Tu tens muita graça Porque depois tu fazes as coisas E ficas a olhar para a câmera E depois está tudo a acontecer E tu estás sempre a olhar Pá, porque é a minha cena É a minha cena É a minha cena Sabes, eu não sei se concordas comigo E estou aqui a falar com uma ilustre bailarina Que se destacou em inúmeras competições Inúmeras competições de dança Televisivas Mais importante Corrige-me se estou enganado Mas mais importante que a técnica É o quê? A atitude A atitude Estás comigo nisto ou não? Claro Eu sei que não sou tecnicamente A pessoa mais coordenada Ou flexível Mas tenho boa atitude Percebes Tens boa atitude E há outra coisa que é muito importante Não é só a atitude Tu tens a ginga Ah, ok E que isso é também Cabe-me malta que tem atitude Mas é assim Ih pá, tenho atitude Mas não a devia ter Não, e tenho atitude a mais Estás a ver? Atitude a mais Tu tens na voz, Sérgio Exato Pá, e a tua mulher Pá, eu adoro Eu adoro Eu adoro ver aquilo O que é que este gajo agora vai fazer? Deixa lá ver E às vezes é assim uma coisa tão Sérgio Uma coisa tão simples Menos é mais Menos é mais Menos é mais E eu adoro E aliás, eu digo-te uma coisa Eu amo dançar E tenho muitas saudades de dançar Eu lembro-me Eu também andei muitos anos Nas danças latinas A sério? É Competição também? Não, porque convidaram-me Mas depois, opá Não ia dar porque eu depois vim para Lisboa estudar Ok Mas eu era ao sábado à noite Nós tínhamos aulas Ali em Passos de Brandão E depois Nós íamos para o Porto Íamos para o Alsonero Ou para o Muxima Ah, o Muxima eu conheço Muxima e assim E era freestyle Depois era freestyle E o que é que eu adorava? Eu adorava ir super free Com os meus amigos Mas depois eu adorava que me chamassem Para ir dançar Porque aquilo era mesmo pelo prazer Com estranhos Com estranhos Com estranhos Porque aquilo era o prazer da dança E eu saía de lá Lembro-me perfeitamente Olha, uma coisa que eu fazia sempre Era dançar até às 5 da manhã E eu saía de lá toda suada Mesmo completamente em pinga E depois eu ia ao Tropical Comer uma francesinha Ah está Chafurdares na francesinha E olha, e chafurdava E eu dizia assim Poças, sou-me pela vida A sério é que eu comia E depois quando acabava Eu ficava triste Portanto não ficavas De acabar Não ficavas com consciência pesada Porque estás a comer de portugaria Não és essa, não? Não, o que eu fico com consciência pesada É quando eu estou a comer uma coisa Que eu sei que depois Me vai fazer sentir mal Fisicamente Estás a perceber? Porque eu, por exemplo Não tenho mal a comer uma lasanha Ou eu comer O que quer que seja O que tem mal É quando eu estou a chafurdar E sei que depois Vou ficar mal disposta Eu penso assim Pá, não Há vezes que tu comes coisas E dizes Perdoa-se o mal Pelo bem que sabe E aí está tudo certo Está tudo certo Agora, quando sabe-te bem Só no momento E depois já estás mal disposto E já sabes que vais fazer Vai haver porcaria E depois tu estás mal disposto É, sim, sim, sim É, pá, e depois Que estupidez Isso é válido para o álcool também Há muita gente que depois Sabe bem, sabe Mas depois vai se dar mal E depois uma ressaca Exatamente Agora, se tu souberes Pá, eu vou beber E depois vou ficar com a ressaca Mas pronto Eu programei aquilo Está tudo certo Exatamente Cocó Mol, Cocó Duro É o que diz É o nome do nosso patrono Boas Lorde E membros da equipa Maluco Beleza E claro, Isabel Silva Qual foi o caso A coisa mais estranha Oi? A coisa mais estranha Que te aconteceu Num direto da TV